Antes de passar a palavra ao ministro, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui junto com vocês, com essa equipe maravilhosa. Mas, por enquanto, senhor ministro, vou pedir licença ao senhor, porque agora eu vou me apresentar, tá bom? Bom, ministro, já que o tema aqui são os resultados obtidos pelas pessoas com deficiência, vou roubar um pouquinho do seu tempo para falar sobre a minha experiência, tudo bem? Vamos lá. Aos que não me conhecem, meu nome é Fernanda Honorato, sou repórter do programa especial da TV Brasil, pela produtora no ar Comunicação. Sou a primeira repórter com a síndrome de Dow do Brasil e do mundo, conforme o ranking Brasil. Além disso, sou atleta pela Sociedade Síndrome de Dow, atriz do Grupo Teatro Novo, e musa da minha portela, e rainha da primeira escola de samba voltada para a pessoa com deficiência, chamada Embaixadores da Alegria. Como mestre de cerimônia desta coletiva, como vocês podem ver, ao contrário, de muitos, muitos, esterótipos e preconceitos. Sou como todos e faço tudo o que eu desejo e posso e devo, desde que isso me faça feliz. Afinal de contas, é isso que importa. E como vocês verão, pela fala do ministro, o senhor Leonardo Pisciani, eu não sou uma execução. Bom, nossos atletas paralímpicos são a prova de que todos temos nossas particularidades, mas no fim somos cidadãos com direitos iguais e capazes de alcançar tudo o que desejamos até hoje. Agora, para dar o início às apresentações, passamos a palavra ao senhor ministro do esporte, o senhor Leonardo Pisciani. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernanda. Eu quero iniciar essa coletiva, essa apresentação sobre os resultados do Brasil nos Jogos Paralímpicos. Primeiro, agradecendo a você, Fernanda, pela ajuda e colaboração no nosso trabalho de hoje e a sua presença muito nos honra e muito nos agrada nessa tarde. Afinal de contas, quando nós falamos do paradisporto, nós falamos, sobretudo, de inclusão. Sobretudo, do respeito às diferenças e de mostrar que cada um pode fazer aquilo que deseja, aquilo que se propõe a fazer do seu jeito, da sua forma, da forma como consegue fazer. E eu creio que esse é o grande ativo, a grande razão de ser do paradisporto e razão de ser também do esporte, onde os exemplos de superação, os exemplos de força de vontade e de entendermos que não há limite quando a gente deseja uma coisa, quando a gente busca fazer uma coisa que nos move. Então, muito obrigado pela presença e por participar desse momento tão importante e tão feliz para o Rio de Janeiro e para o Brasil, que é o dia em que encerramos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, os Jogos Olímpicos, que pela primeira vez foram realizados na América do Sul e com muito sucesso. Então, vou passar agora rapidamente os nossos principais resultados e depois fico à disposição para responder aquilo que os senhores desejarem. Não sei se está funcionando aqui. Está funcionando isso aqui? Bom, vamos lá, edição grandiosa das Paralimpíadas. Nós tivemos, mesmo que vendidos em cima da hora, já nos últimos instantes, mas 2,1 milhões de ingressos vendidos. Superamos a edição de 2008 em Pequim. Não superamos a de Londres, mas chegamos próximo. Tínhamos 167 mil pessoas no Parque Olímpico em apenas um dia. Foi o recorde de público do Parque Olímpico estabelecido durante as Paralimpíadas. Durante os Jogos Olímpicos, o recorde havia sido de 157 mil pessoas. Bom, esse é o crescimento da delegação brasileira. Em Londres, nós tínhamos 182 atletas, tivemos 286 no Rio de Janeiro. Em Londres, participamos de 18 modalidades. No Rio de Janeiro, participamos em todas as 22 modalidades. Em Londres, tivemos 72 medalhas conquistadas. Em Londres, havíamos conquistado 43 medalhas. Então, um salto significativo na quantidade de medalhas. Participamos de 99 finais. E conquistamos essas medalhas em 13 modalidades diferentes. 9 modalidades individuais, 4 em coletivas. Todas as medalhas foram conquistadas por atletas que possuem apoio do Ministério do Esporte, que são bolsistas do governo federal. Aliás, 90,9% da delegação brasileira é composta dos 286 atletas. 90,9% são de atletas que recebem apoio do governo federal. Recebem uma das nossas bolsas. Tivemos, nos Jogos como um todo, a quebra de 193 recordes mundiais, com três desses obtidos por brasileiros. Tivemos a conquista de 32 medalhas inéditas no ciclismo, no austerofilismo e no vôleibol sentado. A melhor campanha feminina da história do Brasil, 19 medalhas conquistadas por mulheres. Tivemos no tênis de mesa. A Bruna se tornou a primeira medalhista do país na modalidade. E no vôleibol sentado, são 32, portanto, 32 mulheres conquistaram 19 medalhas. Temos aí também conquistas de medalhas coletivas, como na bocha mista e no vôleibol sentado. O Brasil participou de nove competições de modalidades coletivas, chegando às semifinais em seis delas. Portanto, em dois terços das modalidades coletivas. Aí, a evolução do quadro de medalhas. Saímos de 43 medalhas para 72. Aqui, dia a dia, os atletas brasileiros do paradisporto cumpriram a promessa de que o Brasil teria medalha todos os dias durante essa edição dos Jogos Paralímpicos. O atletismo foi o esporte que mais conquistou medalhas. Pela natação, pelo judô, faltou o nosso ouro no judô, mas tivemos quatro medalhas de prata. O tênis de mesa. Na bocha, aí todas as modalidades que o ciclismo de estrada, conquistamos uma prata e um bronze inéditos. O Brasil nunca havia conquistado medalhas no ciclismo. Pipismo também, a canoagem de velocidade. Futebol de cinco, tetracampeões. No futebol de sete, no gol-bol. O alterofilismo também é uma medalha inédita. O vôleibol sentado. O Brasil ainda tem hoje uma prova do atletismo na classe T54, onde ainda há a possibilidade de conquista de mais uma medalha. São dados do portal Brasil. Nas Olimpíadas, nós havíamos tido acesso em mais de 200 países. Nas Paralimpíadas, o site foi acessado em mais de 160 países. Em que nós nos voltamos agora, no momento em que nós encerramos os Jogos Paralímpicos, e, portanto, os Jogos Rio 2016, com a certeza de que o Brasil fez uma belíssima campanha, tanto no esporte olímpico quanto no esporte paralímpico. No esporte paralímpico, uma extraordinária participação. E nós vamos agora voltar as nossas atenções para o ciclo 2016-2020, onde nós teremos a possibilidade do uso da infraestrutura olímpica, da infraestrutura de legado, tanto a que está instalada na cidade do Rio de Janeiro, quanto a instalada em outras regiões do Brasil. Eu faço aqui um destaque, já estamos falando do paradisporto, no Centro Paralímpico Brasileiro, na cidade de São Paulo, onde há a preparação de 15 modalidades, 15 das 22 modalidades paralímpicas, que nós, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, com o Comitê Paralímpico Brasileiro, daremos continuidade no uso daquele equipamento na preparação dos atletas. serão mantidos também, como já anunciado por mim anteriormente, durante os Jogos Olímpicos e durante os Jogos Paralímpicos, os programas de incentivo, como a Bolsa Atleta e a Bolsa Pódio. E nós avançaremos também com a destinação social e com o esporte como inclusão social. Eu assumi o Ministério no dia 12 de maio, tendo a Secretaria Nacional de Esporte Educacional e Inclusão Social, com cerca de 90% do seu orçamento contingenciado. Dos 170 milhões inicialmente destinados ao esporte de inclusão social, ao esporte educacional, 150 milhões estavam contingenciados. Nós, desde que assumimos, em 12 de maio, devolvemos já cerca de 50 milhões à inclusão social e ao esporte educacional. E no ano que vem, já no orçamento de 2017, nós executaremos, na integralidade, e ao orçamento da Secretaria Nacional de Esporte Educacional e Inclusão Social. Muito obrigado a todos. E eu registro, mais uma vez, que tivemos um sucesso extraordinário na realização dos Jogos Paralímpicos. E eu quero aqui registrar meus cumprimentos, enquanto brasileiro, enquanto ministro do esporte, o meu agradecimento aos atletas paralímpicos brasileiros, que fizeram uma extraordinária participação, nos encheram de orgulho e de motivação. Agora vamos passar à sessão de perguntas. Temos aqui quatro perguntas. O primeiro inscrito é o jornalista do UOL, Vinícius. Bom dia, ministro. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é com relação a voltar a questionar o senhor sobre as metas de resultados com o final da Paralimpíada. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço da Olimpíada e da Paralimpíada. O Plano Brasil Medalha previu o Brasil entre os dez primeiros no top 10 de medalhas na Olimpíada e no top 5 na Paralimpíada, contando o número de ouros. Nenhuma dessas duas metas foi cumprida. Eu gostaria de uma avaliação do senhor. O que o senhor acha que aconteceu para que essas metas não fossem cumpridas? E a segunda pergunta é com relação ao orçamento. O senhor falou das manutenções e do investimento, mas a proposta do governo prevê uma redução de cerca de metade do orçamento da pasta que o senhor comanda para o ano que vem. Como o senhor vê a possibilidade de equilibrar essas contas mesmo com metade do dinheiro que o senhor tem direito? Bom, Vinícius, primeiro, com relação às metas, a exemplo do que eu falei nas Olimpíadas, reafirma aqui. O Ministério, desde que eu assumi, em 12 de maio, ele adota como critério de avaliação a evolução do Brasil nos Jogos. Então, a exemplo do que ocorreu nos Jogos Olímpicos, no Paralímpico nós tivemos uma extraordinária evolução. Saímos de 43 medalhas para 72 medalhas. E também quase dobramos o número de finais em que os brasileiros participaram. Tivemos medalhas inéditas em modalidades que o Brasil jamais havia conquistado, no alterofilismo, no ciclismo, a exemplo do que ocorreu também nos Jogos Olímpicos. Então, a nossa avaliação é que a participação, tanto Olímpica quanto Paralímpica do Brasil, foi uma participação absolutamente positiva. Agora, nós queremos fazer com que a participação para os Jogos de 2020 seja ainda melhor do que a que foi em 2016. A de 2016 foi bastante melhor do que a que foi obtida em 2012. E, certamente, a de 2020 será muito melhor do que a obtida em 2016. Com relação ao orçamento, é importante notar que nós não teremos que construir novamente um Parque Olímpico, que nós não teremos que construir novamente centros de treinamento em todas as regiões do Brasil, porque eles já estão concluídos. Então, os recursos que não constam do orçamento deste ano são justamente aqueles da rubrica que se destinava à construção de equipamentos, sobretudo, e quase que na sua integralidade, dos equipamentos olímpicos, onde se disponibilizou cerca de 3 bilhões de reais nos últimos anos. Nós não vamos construir outro velódromo, não vamos construir outro centro de tênis, não vamos construir outro centro paralímpico brasileiro, nós vamos fazer funcionar, manter funcionando e funcionando bem aqueles que a gente já construímos, aquele que nós já construímos. E aí eu tomo aqui a liberdade de fazer um registro. Na verdade, o orçamento discricionário do Ministério para o ano que vem é maior do que o deste ano. Ele está indo de 505 milhões para 656 milhões, ou seja, um acréscimo de 30%. Portanto, os programas do Ministério serão mantidos e ampliados, porque o recurso está sendo ampliado para o ano que vem. A redução do valor total se deve à não manutenção de rubricas de construção de equipamentos, sobretudo de equipamentos olímpicos. Como disse, nós não vamos construir o Parque Olímpico novamente. A próxima pergunta é do jornalista Igor Siqueira, do jornal Lance. Oi, ministro. Boa tarde. Boa tarde. Só para entender de novo, então, essa questão do orçamento, por exemplo, tirando a conta que foi para obras, o dinheiro que sobrar para o ano que vem é maior do dinheiro que sobrou para esse ano. Exatamente. Se descontarmos o que foi investido na construção de equipamentos, sobretudo dos equipamentos olímpicos, que era a maior parte, sobraram para esse ano um espaço orçamentário de 505 milhões. A previsão para o próximo ano, descontando a rubrica de infraestrutura, e as demais serão de 656 milhões, ou seja, 30% maior. Houve necessidade do senhor tentar negociar junto à Secretaria de Fazenda, Casa Civil, ou até junto ao presidente Temer, um chorinho a mais, um dinheiro maior? Você tentou negociar alguma coisinha a mais no que vem? É porque a gente fica um ponto de interrogação, principalmente em relação à previsão para 2020, já que a tendência de corte de gastos, não sei se seria possível cumprir essa promessa de manutenção de valores para o próximo ciclo. E, para fechar também, perguntar para um foro mais pessoal, não fico decepcionado com a quantidade de ouros menores em relação a Londres? E, lembrei outra aqui, a questão do Deodoro, lá no Flamengo. Tem alguma novidade nessa conversa? A questão do... Deodoro, do estádio de... A questão do Flamengo. Bom, em primeiro lugar, como eu disse, os investimentos para os programas voltados ao esporte educacional, ao esporte de alto rendimento, nós vamos ter mais recursos do que tínhamos ano passado. Não temos, neste momento, a necessidade de recursos muito vultuosos para a construção de equipamentos, porque os equipamentos já foram construídos, eles já existem, eles já estão em funcionamento. Evidentemente que o orçamento agora vai ao Congresso Nacional, que é quem dá a última palavra, e nós trabalharemos, dialogaremos com o Congresso Nacional na busca de um aumento do nosso orçamento, da possibilidade de aumentarmos o orçamento do esporte. Com relação ao Flamengo, ele manifestou oficialmente ao Ministério a intenção de poder assumir a lugar, enfim, encontrar uma forma de poder utilizar a arena do rugby para mandar jogos ainda este ano e durante o ano que vem. Lá é uma área do exército, é uma área militar, portanto, o exército também participa dessa discussão. Caso isso chegue a um bom termo, me parece uma solução que pode ser muito positiva para o funcionamento daquela área, para a manutenção daquele equipamento em atividade, inclusive dividindo o calendário com o rugby, permitindo também que outra modalidade possa usar aquele equipamento. Mas é algo que tem sido discutido. Está muito mais nas mãos do exército brasileiro, que é quem detém a área, quem é dono da área efetivamente, do que do Ministério do Esporte. Vamos à última pergunta da TV Ines, com a repórter Clarissa Guerreta. Olá, tudo bem? Meu nome é Clarissa, esse é o meu sinal. E quem está me ajudando é o intérprete Alexandre. Nós somos da TV Ines. E a nossa pergunta é se o governo vai continuar apoiando o esporte paralímpico. Sem nenhuma dúvida, o esporte paralímpico é uma grande prioridade para o governo. O presidente Michel Temer tem, a todo momento, nos orientado a tratar com toda prioridade o esporte paralímpico. Atualmente, o governo federal já é o maior parceiro do esporte paralímpico brasileiro, seja através do Ministério do Esporte, onde disponibilizamos, via convênio, mais de 60 milhões para o esporte paralímpico nos últimos anos, seja através das loterias da Caixa, que patrocinam fortemente o esporte paralímpico, e também através da lei PIVA, onde parte, que é uma política de Estado, é uma política perene de financiamento do esporte paralímpico que nós manteremos. E eu aproveito a pergunta sobre o esporte paralímpico para também acrescentar às perguntas anteriores, uma outra, além do nosso orçamento, nós temos ainda a lei de incentivo ao esporte, que destina mais cerca de 400 milhões ao fomento do esporte, tanto olímpico quanto paralímpico, e também de modalidades não olímpicas. Hoje, cerca de 40% do teto não é utilizado, não é captado. Então, nós vamos iniciar um trabalho grande de divulgação da lei, de apresentação da lei de incentivo ao esporte para a iniciativa privada, para que a gente consiga utilizar todos os recursos disponíveis. Hoje, dos cerca de 400 milhões disponibilizados no ano, nós usamos apenas 250 em média, e nós queremos utilizar esses 150 que faltam, e para isso a gente precisa atrair a participação da iniciativa privada, e nós vamos buscar, cada vez mais, tornar a lei transparente, eficiente, para que ela possa atrair a iniciativa privada. Agradecemos, então, a presença do ministro do esporte. Muito obrigado a todos. Leonardo Pisciani. Tem mais alguma pergunta? Está bom. Desculpa, temos mais uma pergunta. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Santiago, de Rede Gasseta, de Argentina. No Brasil, há um excelente projeto com os militares. Não se pode, os paralímpios, usar também este projeto? E também outra pergunta é que, infelizmente, não podemos nos callar sobre o que se passou ontem. Por que não mudaram o circuito do ciclismo? Porque, infelizmente, a Paralimpia está manchada por o acontecimento de hoje. E por que demorou tanto o atendimento ao ciclista de Irã? E por que esta demora para liberar o corpo do muchacho? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de responder acerca da fatalidade ocorrida ontem com o ciclista iraniano. Dizer que nós lamentamos muito o ocorrido. Se tratando de uma vida, nós temos sempre que lamentar, e não poderia ser diferente. O ciclismo é um esporte com muitos riscos. É um esporte onde existem, e durante a sua história, existem, infelizmente, a ocorrência de acidentes fatais. Ocorreram aqui, como já ocorreram em diversas das principais competições do mundo, da modalidade, infelizmente. com relação ao circuito, à troca do circuito, ao câmbio do circuito, essa era uma decisão da organização da prova, dos organizadores, da União Ciclística Internacional, que é quem define os critérios técnicos da prova, não uma decisão do governo brasileiro. O relato que temos é que o socorro prestado foi prestado de forma adequada, de forma ágil. se tentou, por quatro vezes, reanimá-lo, fazer, reanimar o ciclista, e, infelizmente, os médicos não tiveram, não tiveram sucesso nessa sua tentativa. Nós tivemos também, na prova olímpica, um acidente grave com uma ciclista holandesa, durante a prova de estrada, que também foi socorrida há tempo, e, no caso dela, graças a Deus, não teve maiores problemas. Esse é um fato, eu digo, essa é uma fatalidade, e o ciclismo é um esporte que, aliás, é o esporte que eu pratico. Então, eu falo isso com muito pesar, falo isso com muita tristeza, o que ocorreu ontem, mas, infelizmente, foi uma fatalidade. Vamos à última pergunta da jornalista da TV Globo, por conta da agenda do ministro, nós não podemos nos alongar muito, então, esta será a última pergunta. Ministro, boa tarde. Boa tarde. da Januzzi, da TV Globo. O senhor falou que o orçamento deve aumentar para o ano que vem, eu queria saber a prioridade de gasto desse orçamento. É Paralimpíadas, são atletas paralímpicos, qual é a preparação? Porque, como já foi dito aqui, a meta das medalhas ficou bem abaixo, ficou abaixo do que a gente esperava. Como é que vocês vão trabalhar nisso? Obrigada. A prioridade, serão duas prioridades que eu destacaria com mais ênfase. A primeira delas, a preparação dos atletas, onde nós manteremos programas que vêm dando certo, como o programa Bolsa Atleta, Bolsa Pode, como a parceria com as Forças Armadas, referida aqui na pergunta anterior, e também no investimento do esporte enquanto inclusão social e no esporte educacional. Essa era uma área do Ministério que vinha sendo pouco, tendo pouca ênfase nos últimos anos, o investimento no social. Nós retomaremos o investimento no social por entender que não existe esporte de alto rendimento sem o esporte de base, sem uma base forte, sem uma porta de entrada ampla que permita aos brasileiros das mais diversas regiões do país terem contato com as mais diversas modalidades, com a participação nas mais diversas modalidades. Então, resumo nessas duas prioridades, o esporte de alto rendimento através da preparação dos atletas e do cuidado com o legado olímpico. Nós não queremos que os equipamentos que foram construídos em todos os cantos do Brasil para a realização dos Jogos Olímpicos sejam largados agora e caiam no desuso. Nós queremos eles funcionando cada vez de forma mais intensa. E o segundo ponto, o investimento no social, através de programas de iniciação ao esporte, de programas de inclusão, de programas de esporte educacional, de esporte lazer, de esporte como qualidade de vida. Encerramos, então, a coletiva. Agradecemos a presença do ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, e dos demais jornalistas presentes. Boa tarde e muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto